Paola Oliveira com biquíni prateado agita fãs. Dividir com o público os looks para os dias de curtir o sol neste verão está virando um hábito para a atriz Paola Oliveira. Com um biquíni de cor prateada foi a escolha da vez. Em duas horas, a publicação já somava mais de 7.500 mil comentários. Não há nada escrito na legenda. A atriz de 39 anos faz pose e carão junto a uma parede rústica, de madeira. Belíssima, deusa águia e maravilhosa se repetiam nos comentários. Famosos também reforçaram os elogios, como a Mora Maltner e Giovanna Lancelotti. A maior parte, no entanto, é formada por comentários de fãs, que aproveitaram para brincar citando o namorado da atriz, o cantor Diogo Nogueira, está passando bem. Outro internauta brincou, Santo Diogo Nogueira. Há um mês, Paola surgiu com um maiô verde, segurando uma maçã. A galeria de fotos com a roupa de banho bem decotada também deu o que falar nas redes sociais. Até o namorado deixou um comentário. Obrigado, papai, escreveu Diogo Nogueira. Inscreva-se para acompanhar as melhores notícias dos famosos aqui no nosso canal Notícias Praia e Sol. E aí Amém. Amém.